1, 2, 3 e gravando Olá bilhentinhas, olá bilhentinhas do meu coração, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vim gravar o vídeo arrumando o meu estojo E bom pessoal, eu gravei um vídeo que foi comprando o resto do meu material Que é que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem as coisas que eu comprei lá E eu também gravei já o vídeo de material de 2008 tudo completo, com tudo bem direitinho Eu também vou deixar aqui os cards E pessoal, hoje eu vim aqui gravar mostrando o que tem dentro dos estojos, então vamos lá E pessoal, esses dois aqui são os estojos de artes Esse daqui gente, foi o meu do ano passado Mas como eu achei ele muito fofo, eu vou usar esse ano Então vamos lá ver o que tem dentro dele Bom pessoal, nessa parte aqui maior, tem todos os meus lápis de cor Olha, tem muitos lápis de cor Eu não vou tirar tudo porque são muito trabalho E vocês já estão vendo o que tem aqui dentro E nesse outro bolsinho aqui, olha o menorzinho Tem um apontador, um post-it E tem aqui esse giz de série aqui Olha, aqui dentro tem mais giz, olha Porque se precisar eu já tenho giz E gente, nesse outro estojo aqui Que é o da Monster High, que ele já é bem antiguinho Que eu tô usando ele já há bastante tempo Ele tem canetinha Então nesse primeiro bolso aqui Tem as cores, aqui tem algumas cores E no outro espaço aqui Também tem mais canetinha Então pessoal, esses são os meus estojos de arte Então vamos agora pro outro Bom pessoal, esse aqui é o meu estojo, olha É o da Rebeca Bombom Ele tem essas listas brancas com rosa Aqui tem o símbolo da Rebeca Bombom E ele é muito lindo Ele abre aqui do lado, olha E por dentro ele é assim Ele tem aqui o espaço de botar as coisinhas Aqui tem esse outro espacinho E aqui tem meio que um mini estojo, olha Aqui é bem espaçosinho E agora eu vou arrumar com vocês Então vamos lá Bom pessoal, eu comprei esse kit Lá na minha viagem para a Europa Que é esse kit aqui, olha gente Caneta colorida da Faber-Castell, olha Tem várias cores E no outro vídeo de materiais calçados em 2018 Eu testo elas pra você Por isso que agora eu não vou testar Mas olha gente Tem de várias cores Então vamos voltar Começar por aqui, olha gente Olha gente, que lindo que tá ficando Eu sempre quis ter um estojo desse estilo Porque eu achava que ficava muito lindo, sabe gente Essa é a caneta enfiadinha E agora eu já terminei de botar aqui Olha gente, as canetas coloridas Ficaram assim Bom pessoal, eu também comprei Essas duas estabilo, olha Uma roxa e uma rosa E agora eu vou testar aqui pra vocês Olha gente, a roxa Ela é assim, olha É amarelinha E aqui tem a ponta E olha gente Vou escrever oi Olha gente, que linda a cor dela É um rosto bem forte E a outra é essa rosa aqui Também é muito linda E ela é florescente Olha, então eu também vou escrever oi aqui pra vocês Olha gente, ela é florescente Eu adorei muito essas canetas Então também vou botar elas aqui Bom pessoal, agora de caneta de escrever Eu vou botar essa daqui Que é a famosa caneta que é paga, olha Vou escrever aqui pra vocês Escrever Vou botar um coraçãozinho Aí gente, tá vendo essa parte aqui Pera, deixa eu ver Tá vendo essa parte aqui Se você fazer aqui, olha Fizer Fizer gente, essa parte aqui Pronto Apagou gente Eu adorei muito essa caneta Eu acho que eu vou usar muito esse ano Então eu vou botar aqui também E pessoal Lá na caçula Eu também comprei Esse kitzinho aqui de caneta Que ela tá com 3 Mas ela vem com 5 É que eu dei uma pra minha mãe E uma pra minha tia também Então olha gente Eu também vou botar uma Vou botar essa aqui Que tem um corpinho rosinha Olha Rosa, roxo e verde E ela é do estilo Que você aperta aqui E sai a ponta E eu acho muito mais prático Porque você não perde A ponta da caneta E ela não reseta Bom pessoal E que não é os barulhos Que tem gente aqui na sala Minha avó Que tá me chamando no telefone Então Tá dando alguns barulhinhos Então pessoal Agora eu já botei aqui a caneta E essa aqui Foi a parte de enfiar as coisinhas Então vamos pra essa Então vamos lá E pessoal Ela ficou assim, olha Ficou tudo bem direitinho E agora eu vou vir pra essa partezinha aqui Então vamos lá Eu vou começar gente Botando lá em cima Esse meu post-it aqui Que eu também comprei na caçula Que ele é de borboleta Olha Gente, olha que fofo E são várias cores Tem verde, laranja, vermelho Eu acho que é vermelho Amarelo e rosa Olha que lindo Adorei ele Eu vou botar ele aqui em cima Eu acho que ficou bom aqui Aí agora gente Eu acho que eu vou botar As minhas canetas Olha Eu vou botar essa caneta aqui Gente Que ela é de arco-íris E ela é muito linda E eu vou botar ela aqui Essa outra aqui Que ela é simples Ela é uma da Bic Vermelha, olha Vermelha, simples Pra fazer uma correção coletiva Que a escola sempre pede Pra fazer isso Vou botar ela aqui Pessoal Eu comprei Esses lápis de cor Aqui da Maped Que eles são florescentes Eu vou tentar testar Aqui pra vocês E eu já volto com vocês Então vamos lá Ai gente Ai difícil de tirar Gente eu posso sair Meu Deus Ai gente Vem seis cores Que são todas florescentes Eu adorei esses lápis Gente eu fico muito feliz Quando eu achou Porque eu já tinha visto No Youtube Só que ainda não tinha achado Ai quando eles estavam Lá na caçula A gente achou Eu comprei E tem isso aqui Então vamos testar Gente eu tô achando Esse daqui Olha pra quem quiser encontrar Esse daqui olha Preta E tem algumas escritas Florescentes Ai gente São essas São essas daqui as cores Olha São muito lindas E agora eu vou testar Aqui pra vocês Então vamos lá Gente eu vou testar Primeiro Essa azul aqui Essa aqui é A única que não é muito Florescente Mas eu também gostei Bastante Também tem Esse daqui Que é um verde Que ele é muito Florescente A gente parece Marcar texto Tem esse aqui Que é um laranja Né mãe Laranja Isso Olha Também é florescente Ah gente Ele é retangular Olha Então ele é mais fácil Pra segurar Retangular não Triangular Triangular E ele é mais fácil Pra segurar Tem esse aqui Que é amarelo Que é muito Marcar texto Gente Olha isso aqui E tem esse rosa Aqui Esse rosa Essa minha É bem Florescente E tem esse aqui Que é um vermelho Né Isso É um vermelho Então vamos lá É um vermelho Que quando você faz Parece mais um rosa E olha gente Essa aqui As cores Eu adorei Muito E esse aqui Foram os lápis Que agora eu vou botar Aqui no estojo Gente Vou botar ele aqui No meu canchinho Acho que ficou bom aqui Né mãe Ficou ótimo Ficou ótimo E bom pessoal Eu também Eu vou botar esse lápis Aqui de escrever Que ele é de joaninha Muito fofo Vou botar ele aqui Essa outra caneta Que olha gente Que era de corpinha De garotinha Eu achei ela muito linda Olha Você aperta aqui Na cabecinha dela E escreve Ela é preta Olha Aqui no papel Ela é preta Também tem esse lápis Aqui gente Que vinha três E eu dei um É Vinha três Eu dei um pra minha tia Fiquei com dois Obrigada Minha tia Gritando aqui Gente E eu vou levar Pra escola Esse aqui de Paris Olha Que lindo Adorei ele também Vou deixar ele aqui E pessoal Eu Tô botando aqui Essa minha Borracha Que ele Eu comprei Acho que ela Ano passado E ela é muito grande Então ainda Ela tá Meio que inteira Ainda E eu vou usar Essa de novo E gente Eu acho que Dessa parte aqui Já foi Então vamos agora Pra esse estojinho Vamos lá Então pessoal Nessa parte aqui Que é meio que um estojinho Olha Eu vou botar Essa réguinha aqui Que a minha tia Ela me deu No navio Que é do mascote E ela é muito boa Porque ela cabe No estojo Olha Bonitinha Ah E ela é de 12 centímetros Opa Vou botar ela aqui No fundinho Tem essa É a tesoura Que ela é pequenininha Pra caber aqui no estojo Ela é rosinha Olha gente Que bonitinha Então eu vou botar aqui Aí gente Eu vou botar Os meus Marcateis Ah não Antes eu vou botar Minha cola Líquida Vou botar ela aqui Junto com a minha cola Em bastão Olha Simples Sem nada de diferente Aí agora assim gente Eu vou botar Os meus Marcateis Olha Que são da Estabilo Neon Vou marcar aqui Pra vocês verem Tem esse rosa Ah e o formato dele É meio Como eu posso dizer Brato de pasta de dente É brato de pasta de dente Olha gente Bonitinho E É puxado Aquele Abre Olha gente Sabe que é rosa E eles são fluorescentes mesmo Vou botar aqui Tá gente Olha Tá aqui Tem o amarelo Ele é muito fluorescente Gente Adorei o amarelo E também Tem esse verde Também é bem fluorescente E pessoal Agora eu vou botar aqui Esse post-it Que é o de borboleta Ele é maior E esse aqui Ele é menorzinho Olha É normal também Amarelo Que eu vou botar aqui No cantinho Aqui em cima No cantinho Aí gente Eu também comprei Essa lapiseira Olha E ela é ponta 0.2 Então ela já vem aqui Com refil E ela gente Vem com a ponta dorzinha Aqui na ponta Então como a ponta dela É um pouquinho mais grossa Você aponta ela E pão Fica com a pontinha fina Olha a pontinha dela aqui E eu vou deixar o refil Aqui em casa E ela é rosa Que linda Vou deixá-la aqui no meio Pronto E também Por último Gente Eu vou botar Essa borracha Aqui Que ela é Que nem um estilete Ela já vem com uma borracha Aqui dentro Ainda vem outra De refil E ela aperta E faz assim Olha gente Muito legal Muito fofa também E eu vou botar Aqui Então Ai meu Deus Tá fechando aqui Pessoal Tem tanta coisa Que não tá fechando Pronto Fechou Tá mal jeito De marcar aqui E assim Ficou o meu estúdio Olha gente Aqui tem a parte De caneta Aqui tem as coisinhas Olha Diversa E aqui tem as coisas Que eu acabei de arrumar Com vocês E assim que ficou O meu estúdio E agora eu vou mostrar Minha mochila Pra vocês E bom pessoal Esse ano A minha mochila Vai ser essa daqui Olha gente Ela é jeans E ela tem coisas Muito fofas Então vamos começar gente A alça dela É simples Olha Ela é de costas Simples Aí aqui na frente Tem Um cactus Com uma frase Que ele falando Um arco-íris Que tem um bolsinho Que é pra botar Telefone Carteira Essas coisas Pronto Aí aqui tem um diamante Um raio Um unicórnio E isso Good vibes E aqui gente Tem esse pompomzinho E eu também botei Esse alquim gel Aqui olha A gente quer que é de unicórnio Ele é roxinho Tem unicórnio aqui na frente E o cheiro dele É de marshmallow Olha gente E assim que é minha mochila E aqui dentro Eu não vou mostrar Porque são as coisas Que eu já mostrei No outro vídeo Então Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau